Saias no atacado para loja de 10 reais. Oi, eu sou o Leandro Souza e nesse vídeo eu irei te revelar a fonte de onde você poderá encontrar saias muito baratas no atacado para loja de 10 reais e loja também de preço único de 20, de 30 reais, beleza? Então, desde já, eu quero te dizer que o que eu irei te apresentar daqui pra frente nesse vídeo é apenas uma pequena amostra do que você poderá ter ao conhecer os melhores fabricantes de roupas para loja de 10 reais e loja de preço único. Caso você queira ter acesso a um método mais completo e definitivo de fornecedores e fabricantes de roupas para loja de 10 reais, eu sugiro que você clique no primeiro link que eu deixei na descrição do vídeo. Nesse link eu vou te apresentar mais detalhes a respeito do meu ebook, onde eu mostro os melhores fabricantes de roupas que eu conheci pessoalmente através das minhas viagens para os principais polos de confecção do Brasil, beleza? Então, essa é uma pequena amostra que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo e se você quiser ter acesso ao método definitivo, é só clicar no primeiro link da descrição que eu vou te apresentar o meu ebook, onde você poderá ter acesso aos melhores contatos de fabricantes de roupas, fechado? Então, agora vou te revelar aí a opção para você estar encontrando saias baratas para loja de 10 reais. Show de bola! Já estou aqui para começar a te apresentar aí esses fornecedores de saias baratas para loja de 10 reais. E lembrando, beleza? Lembrando que o site desses fornecedores e também o contato de WhatsApp deles eu deixei no artigo aqui que vai estar na descrição do vídeo. É só você ir aqui na descrição do vídeo e conferir o artigo completo com os contatos desses fornecedores que eu vou mostrar aqui e também com o WhatsApp. O WhatsApp e o site desses anúncios, dessas promoções que eu vou estar te mostrando aqui, beleza? Aqui, como você já está vendo aqui, ele está vendendo, esse primeiro fornecedor está vendendo essa saia a partir de 6 reais e 55 centavos. E antes de começar a falar disso, eu quero só te dar um rápido recado. Eu quero te dizer que roupas, saias baratas para loja de 10 reais são muito melhores de serem encontradas quando você faz viagens pessoais até o Polo de Confecções de Pernambuco. Especialmente para as cidades de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, beleza? São poucos os fornecedores e os fabricantes dessa região que vendem através da internet. São muito poucos. Então, assim, é bem difícil de você achar na internet esses fornecedores, beleza? Até por isso eu criei o meu e-book onde eu mostro os contatos com fabricantes de roupas para loja de 10 reais, porque realmente é difícil de você achar isso na internet, beleza? Então, eu indico fortemente a você que ou você adquira o meu e-book para conhecer esses contatos, ou você faça sua viagem pessoal até o Polo de Confecções de Pernambuco, beleza? Se você quiser ter uma variedade maior de fornecedores e várias opções para estar comprando no atacado, você tem esses dois caminhos. Ou você adquire o meu e-book, ou você viaja pessoalmente para o Polo, porque realmente pela internet é difícil de conhecer esses fornecedores, beleza? Mas, né? Hoje eu separei aqui um presente especial para você, né? Apesar disso, eu separei um presente especial para você. Eu separei esse fornecedor aqui que ele vende pela internet, beleza? Ele vende pela internet e como você pode ver, ele vende saias aí a partir de 6 reais e 55 centavos. Saia com babado e estampada, beleza? Ele vende essas peças. Além desse modelo aqui, ele tem outros modelos. Tem esse aqui, deixa eu ver se carrega aqui para você ver. E ele vende através da internet, né? Ele vende através da internet. É uma saia muito bonita, 6 reais e 55 centavos. Com baixo investimento, você já consegue comprar com ele e já consegue estar revendendo essas saias aí na tua região. Esse fornecedor, ele aceita formas seguras de pagamento. Você pode estar comprando aí no teu cartão de crédito e ter a tua compra protegida, beleza? No cartão de crédito, você pode ter a tua compra protegida. Ele envia para todo o país através de correios, pelo SEDEX e PAC, beleza? Envio imediato, beleza? Envio imediato. Ele é lá do Polo de Confecções de Pernambuco e ele vende pela internet. Então, essa é a boa notícia. Esse é um fornecedor que vende pela internet. São pouquíssimos os fornecedores que fazem isso, né? Como eu falei. Pouquíssimos. E esse aqui é um desses fornecedores. É uma dessas exceções. Ele vende essa peça aqui e essa peça aqui você poderia estar revendendo aí em tua loja de preço único, beleza? O site dele, como eu falei, e o contato de WhatsApp vai estar aqui na descrição, no artigo que eu deixei na descrição. Além de saias, esse fornecedor aqui também vende blusinhas, blusas, blusa para a senhora aqui. Um tipo de blusa que também é muito vendável aí em loja de preço único, né? Você pode estar comprando aqui com ele. Essa blusinha mesmo aqui, por exemplo, sai a R$6,89, beleza? Você pode estar aí fazendo o teu pedido com ele. E além desse fornecedor aqui, tem esse outro aqui que também trabalha com saias não atacadas. Esse fornecedor aqui, ele já é mais indicado assim para você que tem loja de preço de R$20,00, de R$15,00, de R$30,00, beleza? Saia aqui, por exemplo, você pode estar comprando com ele aqui a R$8,49 e está vendendo a R$20,00, beleza? Eu vou até abrir aqui o anúncio para você ver a foto da saia, né? Você vê a foto da saia desse fornecedor. Está carregando aqui, está um pouco lento. É um tipo de saia que ele vende aqui, você pode ver que tem vários modelos, né? Tem assim, estampado, tem saia lisa também, R$8,49, muito barato também no atacado, baixo investimento. Você consegue estar comprando com ele, ele é um fornecedor também confiável. Vende através da internet, é importante dizer isso. Ele vende através da internet, beleza? E esses dois fornecedores são aí, dois fornecedores que vendem pela internet que eu estou te entregando aqui de presente para você estar conhecendo. E eu separei o link desses dois anúncios aqui, de saias no atacado, para você. E eles vão estar aqui no artigo que eu deixei na descrição do vídeo. É só ir aí que você vai estar conhecendo. E lembrando mais uma vez que vai estar também o WhatsApp desses fornecedores para você estar entrando em contato e estar conhecendo também os demais produtos que eles oferam. Beleza? Para fechar esse vídeo, eu quero falar aqui mais uma vez a respeito do meu e-book Fornecedores para Lojas de R$10,00, que é um e-book dedicado para você que não quer viajar até o Polo, que já quer ter hoje os contatos desses fornecedores para estar solicitando os catálogos. Então, se você não quer viajar para o Polo e quer ter acesso hoje, agora, imediato, aos contatos de fornecedores que vendem roupas no atacado e que enviam para todo o Brasil, é só ir aqui no primeiro link da descrição do vídeo e adquirir o meu e-book Fornecedores de Roupas para Lojas de R$10,00. Dentro desse e-book vai estar aí os contatos de fornecedores que eu conheci pessoalmente através de minhas viagens para os principais polos atacadistas do país. Irão estar também aí alguns sites, mais alguns sites de fornecedores exclusivos que você só terá acesso dentro do meu e-book. Beleza? Se gostou do vídeo, compartilha com teus amigos, clica no sininho, se inscreve no canal e deixa aqui no campo de comentários qualquer dúvida que você ficou a respeito desses fornecedores, a respeito do Polo de Confecções que eu comentei aqui e também diz aí no campo de comentários o que você achou desse vídeo que é sempre bom ter a opinião aí para estar sempre melhor. Fechado? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.